Vamos conversar? Vamos de conversa? Sim, blusa repetida, porque... o que acontece? As minhas roupas não são descartáveis, e eu já sei que eu gravei um vídeo com essa blusa, ou do que fiz, se eu não me engano, mas e daí, tá? Bora lá, vim falar outra coisa. Vamos de conversa. Hoje é um dia muito importante pra quem tem nanismo. Dia 25 de outubro é o dia nacional ao combate, eu nunca sei falar, peraí, dia nacional do combate ao preconceito contra a pessoa que tem nanismo. Combate ao preconceito e também conscientização das pessoas. E com isso, a Rebeca Costa e dele... e dele... tá difícil. Só que eu preciso gravar um vídeo hoje rápido, editar e postar rápido, porque ele tá sendo gravado hoje, dia 25 de outubro de 2018. Eu não tô conseguindo falar. Ai, Rebeca Costa e dele ali... Deixa eu pra lá. A Rebeca Costa, ela é a dona do Instagram, Luke Little. E aí, ela inventou um desafio, criou um desafio, chamado... O que vem do alto me atinge sim. Pra gente começar a compartilhar nas redes sociais tudo que... Que... Pra gente, é uma dificuldade no dia a dia, em relação ao preconceito e também a... A gente fala sobre isso, a gente vai tá conscientizando as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não têm consciência das coisas que a gente passa, entendeu? Então, o desafio dela é esse. E era pra gente citar três desafios. Cada pessoa, cada anão, cada criatura, qualquer pessoa que quisesse participar do desafio, era só se imaginar na situação e citar três coisas que seriam um desafio diário pra uma pessoa que tem nanismo. Eu já fiz meu vídeo, tá no Instagram, quem quiser olhar, tá lá. Só que eu resolvi fazer um vídeo aqui pro canal, falando sobre mais desafios, sobre... Sobre tudo desse dia, entendeu? Então, vamos lá. Desafios diários que a gente passa, que vocês não devem fazer ideia de como é difícil, como é constrangedor, enfim. Por exemplo, balcão de loja. Eu gosto muito de comprar na... Eu não sei nem se eu posso falar o nome. Mas eu gosto muito de comprar na Zara. Lá vende roupa pra criança que é mais adultinho. Só que vocês já repararam no balcão da Zara? É enorme. É alto até pra quem é normal. Imagina pra nós, que somos pequenos. Então, assim, balcão de loja é uma coisa que não tá acessível pra gente. Pias de banheiro público. Não dá. Pra mim, então, gente, tudo que eu falar, eu tô falando em relação ao nanismo no geral. Porque tem gente que é anão, que tem 1,20m. Eu sou um caso totalmente diferente. Pra mim, tudo vai ser dificuldade, né? Mas tudo bem. Então, eu vou falar de uma forma geral. Então, pia de banheiro. Como é que a pessoa vai lavar a mão num local público? É alto. Aí tem que encostar, encosta isso aqui. Enfim. Não dá. Então, a maioria das vezes, o que a gente faz? Anda com álcool em gel na bolsa, né? Que aí vai, passa um álcool em gel pra amenizar as coisas. Vaso sanitário. Tem gente que não alcança o vaso sanitário. Eu, por exemplo, sou uma. E também tem gente que não... Tem o tamanho de alcançar o vaso, mas não consegue ficar daquele jeito que não encosta. Quem é mulher vai entender. As mulheres não sentam em vaso público. E pra nós, que somos anões, anãs, anãs, não dá. A nossa bunda, se a gente alcançar o vaso, já é uma benção. Agora, ter que ficar longe dele, conseguir fazer o xixi lá no negócio, difícil. Outra situação, escadas. É muito difícil subir escadas, gente. Vocês não têm noção. Olhares das pessoas nas ruas. Gente, pelo amor de Deus, não olhem pra gente como se a gente fosse um ET. Não olhem pra gente como se a gente fosse um bebê. Porque não somos. Somos pessoas normais. Eu não ligo das pessoas chegarem em mim pra conversar. Nossa, que gracinha que você é. Você tem o quê? Por que você nasceu assim? Não me importa. Agora, olhar com aquela cara de... Ai, meu Deus. Ou então... Ai, tadinha. Não. E fazer comentários desnecessários. Nossa. É muito baia. É muito chato. É muito constrangedor. Crianças. Criança é uma coisa que... Sabe por quê? Porque criança, ela não tem papo na língua. Criança não mente. Criança fala o que ela está vendo. E muitas vezes as crianças fazem comentários que são constrangedores. Só que o pior disso não é nem as crianças. Porque criança a gente entende. O pior são os pais que puxam a criança como se a gente não estivesse vendo que o pai está repreendendo a criança daquela forma. Tipo, ai, não fala assim. Não, gente. Não é assim. Chega na criança e explica. Ou vem até mim ou a pessoa que você está vendo tem nanismo. E explica para a criança falando com a gente. Porque é normal a criança não saber. A criança falar algo chato. É normal. Só não repreenda achando que a gente não está vendo o que a gente está vendo. E você está fazendo da forma errada. Outra coisa. Relacionamento. É algo que... Eu acho que dos preconceitos que a gente sofre, eu acho que o de relacionamento é o pior. Porque as pessoas têm vergonha de apresentar a gente para a família, para os amigos, de andar em público. E muitas vezes quando a pessoa tem interesse na gente, é mais curiosidade. Ai, como que deve ser fazer com ela? Entendeu? Só que assim, eu já coloquei na minha cabeça o seguinte. Se a pessoa tem pelo menos a curiosidade, então a gente tem que aproveitar essa curiosidade e transformar isso a favor da gente. A pessoa está me procurando para saber como é que é. Só que nessa, dela saber como é que é, eu posso mostrar que eu sou uma pessoa normal. Que eu posso me relacionar com alguém normal. Então a gente pode usar isso a favor. Mas é chato. Você saber que aquela pessoa está vindo só para saber como é que é. Não. Conheça a pessoa. Se torne amiga primeiro, para depois você ver se você vai criar um sentimento, vai querer ficar, vai querer namorar, enfim. É bem chato. Deixa eu pensar em outras... Roupa. Ah, roupa eu já falei, né, Nazara? Outra situação que é chata. Ah, nessa vibe de relacionamento. As pessoas acham que a gente tem que namorar só, não. Não. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. A gente pode namorar com uma pessoa que seja normal, gente. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Somos pessoas normais. A gente pensa igual, a gente sente igual. A gente só é pequeno. Apenas isso. Vamos dizer que somos compactos, né? Deixa eu tentar pensar em outra coisa, lembrar de outra coisa que as pessoas falaram. Ah, é... Medicina. Tem muitos médicos que não estão preparados para isso. Olha para a gente e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Então, a medicina também, a gente sofre um certo desconforto, um certo... Como que fala? Contrangimento. Mercado de trabalho. As pessoas também não sabem como lidar com essas pessoas, com nós, hein? Velho, se não precisar pegar alguma coisa lá no alto, o resto a gente consegue fazer tudo. Aliás, se você der uma escadinha para subir, a gente até consegue pegar alguma coisa lá no alto. Então, é só pensar, gente. É só pensar, tá? Tudo nessa vida é possível. Tudo nessa vida é possível. O que mais? A escada, eu já falei. Ah! Uma coisa que... Pera aí. Uma coisa que falaram e que não é minha realidade, mas... Eu olhei e falei, caraca, é verdade. Degrau de ônibus. Gente, os anões que andam de ônibus, quando vai subir no ônibus, o degrau suja a roupa. Vocês têm noção disso? Tu tá saindo pro trabalho, tu precisa pegar o ônibus, mas o degrau suja a sua roupa. Então, assim, são várias coisinhas que eu acho que vocês nem percebem, mas que é difícil pra gente. Então, hoje é um dia muito importante. É um dia de conscientização. É um dia de combate ao preconceito. É um dia de deixar claro pro mundo tudo isso que a gente passa. Então, bora compartilhar os vídeos. Tudo que vocês verem na rede social, compartilha. Que quanto mais gente alcançar, melhor ainda. Melhor pra nós. Mais as pessoas vão facilitar a nossa vida. E que venha um mundo mais inclusivo. Um mundo mais adaptado. Um mundo onde as pessoas entendam que todo ser humano tem dificuldades. E que o melhor é suprir essas dificuldades. Então é isso. Esse vídeo é só pra conscientizar vocês. E eu também queria que agora nos comentários aqui embaixo, vocês se imaginassem anões e colocassem as dificuldades que vocês teriam. Vamos praticar isso pra vocês terem ideia do que a gente passa, entendeu? Vamos encher de comentários. Vamos encher de situações. Vamos. E também não se esquece de curtir. De... O sino. Se inscrever. Na verdade, faz tudo isso só se você quiser. Tá? Só se você quiser. Eu só tô sugerindo que você deixe o comentário se imaginando a situação. E se você quiser compartilhar, compartilha. Se você quiser curtir, você curta. Se você quiser se inscrever, você se inscreva. Se você quiser ativar o sino, você ativa. Tá bom? Beijo. Até o próximo. Tchau.